Olá, nessa aula eu vou te mostrar como você pode utilizar o Custom Physics Shape e otimizar o seu trabalho em relação à física dentro dos seus jogos 2D. Vamos utilizar para sprites 2D e também para o seu Tile Map. Vamos lá. Bom, aqui na Unity nós temos imagens de sprites 2D e também a gente tem o Tile Map. O que a gente vai fazer agora primeiramente? A gente vai trabalhar com Custom Physics Shapes nos sprites 2D. O que significa isso? Significa que a gente vai deixar preparado uma malha que vai servir como colisor quando a gente adicionar o Polygon Collider 2D. Quando a gente adiciona o Polygon Collider 2D em qualquer malha, ele já consegue fazer a representação dessa malha criando os polígonos. Aqui você pode ver que os polígonos, as linhas em verde, são o colisor. Então, a partir desse momento, esse sprite aqui tem uma colisão dentro do nosso jogo 2D. Mas caso você queira customizar esse colisor e que não queira fazer isso pelo Polygon Collider, aqui a gente pode customizar os nossos colisores poligonais, certo? O que a gente pode fazer aqui? A gente pode simplesmente clicar na nossa imagem e aqui no botão de Sprite Editor, antes disso, a gente tem aqui uma booleana, Generate Physics Shape. Isso do que ele vai fazer, vai gerar o que a gente quer, que é essa malha de física. A gente pode deixar selecionado, não tem problema, então ele consegue gerar ali a partir do momento que a gente adiciona o componente Polygon Collider. Mas se a gente vier aqui, mas se nós viermos aqui no Sprite Editor, a gente vai ver que aqui tem uma abinha, Sprite Editor, e tem o Custom Physics Shape. A gente vai clicar nele. A partir desse momento, se a gente clicar em Generate, ele vai gerar aqui a física, um Collider, tá? No caso, as linhas que vão representar um Collider dentro do nosso jogo, se a gente colocar um Polygon Collider ou até mesmo o Tile Map Collider para o nosso Tile Map. Aqui a gente pode ver que ele gerou uma malha que não ficou muito boa, mas a gente consegue aumentar a tolerância, tá? 0.26, se dá um Generate, você vai ver que ele criou mais polígonos, tá? Mais pontos também. Claro, isso também pode impactar na performance do seu jogo, mas você já consegue ver que a partir desse momento você consegue customizar como vai ser essa malha desse objeto, tá? Eu posso dar um Generate aqui em 0, ou eu posso muito bem reverter e fazer um quadrado aqui dentro dessa imagem, e a partir desse quadrado eu posso colocar, posso criar, na verdade, novas vértices e aumentar a quantidade de polígonos aqui da nossa imagem, tá? Então você consegue fazer esse trabalho manualmente, e isso é muito bom. Dependendo do que você fizer, isso vai te ajudar bastante. Por exemplo, vou dar um Apply, e agora aqui na Unity, quando eu vier aqui na nossa aba Sena, e aqui no componente de Polygon Collider eu dei um Reset, você vai ver que ele conseguiu pegar aquelas informações lá do Custom Physics Shape que nós criamos no Sprite Editor lá, ele trouxe aqui para a Unity. Mas o que isso pode agregar no nosso conhecimento, ou até mesmo no desenvolvimento do seu jogo? Por exemplo, eu tenho aqui uma imagem de um tronco de árvore, e aqui eu deixei já preparado um Custom Physics Shape desse tronco de árvore. Por que eu deixei ele aqui somente na base? Porque eu quero que o meu jogador, utilizando os Custom Axes, que é o último vídeo que eu passei aqui, o personagem consiga trafegar tanto pela parte da frente, quanto pela parte de trás do objeto. Então eu fiz com que a colisão realmente aconteça somente na base desse tronco de árvore, ou seja, desse objeto. O Tile Map é o seguinte, eu criei os tiles do meu Tile Map, e eu coloquei o Tile Map Collider 2D. Até aqui tudo bem. Quando a pessoa vai jogar o jogo com o personagem dela com física, ela tenta subir essa escadinha no Tile Map, mas ela não consegue, devido a essa estrutura de física que é gerada aqui automaticamente. Então até isso daqui no Tile Map, a gente precisa ficar atento. Entrei aqui no Sprite Editor, tem os cortes, todos os cortes do meu Tile Map. Vou vir aqui em Custom Physics Shape. Eu utilizei somente este Tile aqui da escada, para poder criar a escada. O que eu vou fazer? Posso criar um quadrado aqui primeiramente. Vou colocar uma ponta aqui, uma vértice no final, e a outra vértice no início. Cliquei e selecionei aqui. Essa vértice, apertei Delete. Então ele deletou, ele fez uma linha reta. E a outra eu simplesmente coloco até o final. Então eu criei aqui um triângulo. Vou clicar em Apply. Agora voltando aqui no nosso Tile Map, eu vou dar um Reset. Tile Map Collider. Quando a gente reseta o que acontece, ele traz também as informações do Custom Physics Shape. E uma delas era a respeito deste Tile Map de escada que a gente customizou. E agora os colliders estão totalmente nivelados. E agora não vai acarretar mais no problema do nosso personagem ficar preso aqui no meio da escada por conta da textura, do formato dessa textura aqui, que a Unity tentou criar algum tipo de collider que pudesse abranger toda a figura, mas que não foi bom para o nosso jogo. Então a gente foi lá e customizou esse collider. E agora ele funciona perfeitamente. É claro que aqui no Tile Map Collider a gente tem que adicionar um Composite. E depois disso, aqui em Tile Map Collider 2D, a gente vai clicar em Used by Composite. Para ele poder remover os colliders que estão internos, que eles não são necessários, que eles não vão colidir com nenhum outro tipo de figura do nosso jogo. E ele vai deixar simplesmente o collider da borda do nosso Tile Map, tá? De onde é realmente necessário. Isso daqui ajuda e muito no desempenho do nosso jogo também. E evita qualquer tipo de bug aqui entre duas figuras, tá? De colliders entre dois tiles. Beleza? Bom, então esse foi o vídeo de Custom Physics Shape. A gente aprendeu aqui que nós conseguimos manipular os colliders antes mesmo da gente adicionar um componente de collider nos nossos objetos, tá? E para a gente poder customizar o Tile Map na medida que a gente quiser para evitar qualquer tipo de bugs. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nos grupos, com seus amigos, não esquece de marcar o sininho, que é bastante importante para você não perder os próximos vídeos. E também recomendo a você poder dar uma olhada nos vídeos anteriores, até mesmo nos primeiros vídeos do canal, que eles também têm muito conteúdo, conteúdo do mesmo nível desses aqui que eu estou te passando aqui nesse vídeo. Beleza? Valeu!